Sem relacionamento nós fica, nós transa Não vale falar que me ama Se apaixonou porque ela quis Eu falei, expliquei mais de uma vez E me falou que não esquece Quando eu te levei pra cama Sou predador de choque E elas quem me ama E elas quem me ama Sou cachorreira e disso tu sabe Para as noitadas só de sacanagem Calma meu bem, convoco as amigas Que hoje eu vou chamar os mandraga Hoje a noite vai ser toda nova E no e-bike eu vou de corola Sou predador de perereca Senta com força, menina gostosa Sou predador de perereca Senta com força, menina gostosa Sou cachorreira e disso tu sabe Para as noitadas só de sacanagem Calma meu bem, convoco as amigas Que hoje eu vou chamar os mandraga Hoje a noite vai ser toda nova E no e-bike eu vou de corola Sou predador de perereca Senta com força, menina gostosa Sou predador de perereca Senta com força, menina gostosa É o Lima da LD E o Moura da ZL E o DJ Ney na produção Sem relacionamento, nós fica, nós transa Não vale falar que me ama Se apaixonou porque ela quis Eu falei, expliquei mais de uma vez E me falou que não esquece Quando eu te levei pra cama Sou predador de choque E elas quem me ama E elas quem me ama Sou cachorreira e disso tu sabe Para as noitadas só de sacanagem Calma meu bem, convoco as amigas Que hoje eu vou chamar os mandraga Hoje a noite vai ser toda nova E no e-bike eu vou de corola Sou predador de perereca Senta com força, menina gostosa Sou predador de perereca Senta com força, menina gostosa Sou cachorreira e disso tu sabe Para as noitadas só de sacanagem Calma meu bem, convoco as amigas Que hoje eu vou chamar os mandraga Hoje a noite vai ser toda nova E no e-bike eu vou de corola Sou predador de perereca Senta com força, menina gostosa Sou predador de perereca Senta com força, menina gostosa